A Prefeitura Municipal de Bacabal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou na manhã do último sábado, em comemoração ao aniversário de 102 anos de emancipação política da cidade de Bacabal, uma ação com cães e gatos, vacinação, consultas, testes rápidos, demonstração de adestramento, salão de beleza pet e a distribuição de ração para os animais. O Secretário Municipal de Meio Ambiente, Val Berneto, destaca esta ação, quando na oportunidade também foram distribuídas mudas de plantas. A verdade é uma determinação do nosso prefeito Edvão Brandão, que sempre está orientando e conduzindo que possamos cuidar bem da população. E temos notado pela grandeza, muito grande de animais em nossa cidade, e é necessário se fazer e se cuidar dessa atenção, tanto para os donos dos animais como os próprios pets. Então fizemos esse primeiro ato, esse que vai ser o primeiro de muitos, voltados ao cachorro e o gato. Temos aqui também mudas de plantas, tivemos zumba, temos aqui vacina, tosa, brindes. Algumas pessoas estão trazendo já rações, que já foram algumas doadas para algumas entidades. E essa é a determinação do nosso prefeito e a vontade do município, dando uma resposta de atenção, de cuidado para a população. Logicamente, o nosso munícipe, com os animais bem cuidados, vão ficar mais felizes, mais alegres.